Semana passada, na outra semana na verdade, a gente falou sobre o ICMS, explicou um pouco sobre o que era aquele imposto, nas palavras do nosso amigo Arimatéa, um mastodonte, né Arimatéa? Transatlântico! Transatlântico! E naquela ocasião a gente conversou um pouco sobre as mudanças que vêm acontecendo e os debates que estão acontecendo dentro do campo tributário. Assim, é um tema que eu acho que é extremamente importante para todos nós porque mexe direto no nosso bolso. Vai direto, toca direto no bolso de cada um de nós. Desde aquele grande empresário, desde o grande produtor até nós na ponta, o consumidor, qualquer um de nós. Então vamos tentar esclarecer um pouco para entender o que de fato é. Ficaram algumas coisas no ar, né? A gente falou sobre o imposto de soma zero, não vai aumentar, não vai diminuir. Vamos tentar explicar um pouco o que é que vai acontecer de fato, tá? Contextualizando do ponto de vista político, o debate ainda está acontecendo, a proposta já passou pela Câmara, está sendo discutida no Senado. Algumas mudanças, algumas variações, mas no geral o texto principal, ele já está posto, já está pronto, né? E a temática da reforma tributária, ela já está na pauta e vai acontecer. Então, o que que acontece, o que que nós temos nessa primeira reforma tributária? E aí vem o primeiro aspecto, a gente chama de primeira reforma tributária, porque ela vai acontecer pelo menos em duas etapas, pode ser até mais, mas pelo menos em duas etapas. Essa primeira etapa, que está acontecendo agora, ela está sendo discutida, as reformas, em alguns impostos indiretos. Os impostos indiretos, aqueles que a gente já conversou também em outras oportunidades, que são aqueles que incidem sobre o preço dos produtos que a gente compra e a gente paga esse tributo, paga esse imposto, sem saber que está pagando porque está embutido no preço. Então, não é como o imposto de renda, que é o imposto direto, que a gente sabe que está pagando o imposto de renda. Ah, vou declarar aqui, vou gerar o boleto e vou pagar o imposto de renda. Não, os impostos indiretos são aqueles, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, mas são aqueles que incidem sobre os produtos que a gente paga de forma embutida no preço do produto. Então, essa primeira reforma, ela acontece em cima desses tributos. E, fundamentalmente, são cinco tributos que acontecem. Tem gente que chama quatro, que é piso com fins, chamam como se fosse um apenas, mas digamos que sejam dois, então são cinco. A gente vai ter o desaparecimento de alguns tributos, a criação de outros tributos, tá? Essa criação, ela vai sintetizar, vai simplificar, como a gente também falou semana passada, a forma de tributação. Aquela dificuldade toda que a gente viu na outra semana sobre o ICMS, por exemplo, vai deixar de existir. Porque vai ser tudo concentrado em uma única tributação, em um único meio de tributação. Como é que vai funcionar? A gente vai ter, nessa reforma tributária, o surgimento do chamado Imposto sobre Bens e Serviços, chamado IBS. Certo? Ele vai reunir os tributos indiretos, que eram arrecadados pelos governos estaduais e municipais. Quais são esses dois tributos? O ICMS, que a gente falou na semana passada, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é arrecadado pelas prefeituras, pelos governos municipais. Esses dois, ICMS e ISS, eles vão deixar de existir. E a sua forma de tributação, ela vai deixar de acontecer. Eles vão ser acumulados, eles vão ser concentrados, vão se transformar no chamado IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Ah, então quer dizer que vai sumir dois e vai aparecer só um, a gente vai ganhar com isso. Não, não vai ganhar. O que vai acontecer é que os dois, a grande questão é que a forma de tributação e a dificuldade, a complexidade do sistema, vai deixar de existir porque eles existem. Esse novo vai ser mais simples de ser aplicado. Vai ser aplicado diretamente sobre Bens e Serviços, sem muita discussão, se vai ser na fonte, no destino, na origem, a que produto esse tributo se aplica, qual outro que não se aplica. Não vai haver cumulatividade de um canto para o outro, porque vai ser cobrado uma única vez. Então vai haver essa simplificação. Então a gente vai sumir com o ICMS e com o ISS e vai criar o IBS. Isso são tributos, um estadual e o outro municipal. A outra parte é o desaparecimento do PIS e COFINS e do IPI. O IPI, pessoal, eu queria só fazer um adendo aqui, uma explicação complementar. O IPI é um imposto que incide sobre absolutamente todos os produtos industrializados. Todos os produtos industrializados incidem o IPI. Ele é um imposto federal, ele é um imposto indireto, que está embutido no preço do produto e que tudo, absolutamente tudo que é industrializado tem o IPI cobrado. Do microfone que eu estou falando, celular, equipamentos, geladeira, carro, absolutamente todos esses itens, que são produtos industrializados, sobre eles incide o IPI. Então ele é uma grande fonte de arrecadação tributária para o governo federal. Então PIS e COFINS, assim como o IPI, eles deixam de existir e é construída, estabelecida a chamada Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o CBS. E aí a união do IBS com o CBS vai formar o chamado IVA, que é o Imposto Sobre Valor Agregado. O que é o Imposto Sobre Valor Agregado? O Imposto Sobre Valor Agregado é a tributação, é o imposto que incide sobre o produto ao longo de toda a sua cadeia de produção. Então imagine aí, por exemplo, que o produtor de tomate, lá produzindo o seu tomate lá no seu sítio, ele vai vender o seu tomate in natura, ou ele vai vender o seu tomate para uma empresa que vai produzir molho de tomate, ketchup, alguma coisa dessa natureza. Então todas as vezes que havia o processo de venda, havia o processo de cobrança da tributação ao longo da cadeia produtiva. Nesse momento, isso dá a dificuldade de identificação à cobrança do tributo ao longo da cadeia produtiva. Nesse momento, uma vez que o tributo seja aplicado nesse novo modelo, ele só vai ser aplicado uma única vez. Uma vez que ele é aplicado, esse valor da aplicação do tributo vai até o fim da cadeia. Ele não vai ser aplicado várias vezes. Essa é a grande vantagem. Ela vai simplificar o modelo de tributação e vai melhorar a forma não só de compreender, como também de arrecadar, sem que haja aumento da alíquota tributária. Então um compromisso que esse modelo, que essa reforma traz, é um compromisso de nem aumentar, mas também de não reduzir a reforma tributária.